Primeiro, eu vou submeter a apreciação da Corte e a ata de número aqui 49ª da sessão do dia 12 de agosto de 2021. Alguma objeção à ata? Não, senhor presidente. Declaro aprovado. Não há inscrição para sustentação oral. A juíza Camila Moreira Castro comunicou que participará da sessão a partir das 9h30, por motivo justificado. No caso, como o doutor Rogério está presente, ele, de vista não, mas os processos, qualquer um dos processos, ele pode participar do julgamento até a entrada dela. Então, em atenção ao doutor Rogério Feitosa, eu vou chamar aqui a julgamento o processo Recurso Eleitoral 4, número 0600-305-32-2020-6060-074. Até o processo prioritário, a composição da Corte, lá no dia 13 de agosto de 2021, o juiz Rogério Feitosa Carvalho Mota, substituir a doutora Camila de Castro. Ele está presente. A origem é coatá. O relator é o doutor Francisco Eduardo Torcota, Escócia Fava. O recorrente é Ronilson Francisco de Oliveira. Advogado Raimundo Augusto Fernandes Neto e outros. Recorrente Márcio Magalhães Filinto. Francisco Adriano Pereira de Abreu. Também é o doutor Fernandes Neto. Recorrido Antônio Ribeiro de Souza, com a ligação União pelo Croatá, PL, PPSD, PDT, Cidadania. Advogado Cássio Felipe Guaes Pacheco, Leonardo Roberto e outros. Assultação de investigação judicial eleitoral, eleição de 2020, abuso de poder econômico, uso indivíduo de medo de comunicação social. Na sessão do dia 13, do 8, após o voto do relator que conheceu e deu provimento o recurso em afastar a sentença de primeiro lugar para reformá-lo, afastando as sanções ali impostas aos recorrentes investigados, no que foi acompanhado pelo juiz Davi Sombra Peixoto, Rogério Feitoza de Carvalho Mota e Geógio Mamistar em Lima. Pediu vista dos autos do desembargador Raimundo Donato Silva Santos. Eu pergunto ao nobre corregidor se está em mesa. Não, presidente. Não deu tempo, presidente. Deixe para a próxima sessão. Ok, então vou anotar aqui para adiar. Adiado a indicação do relator, não é isso? Nesse caso, eu vou chamar agora um processo aqui que é um extra pauta, que é o processo extra pauta de número 0600-147-68-2021-606-000. A origem é Fortaleza. O relator é o juiz Geógio Mamistar em Lima, requerente Secretaria de Controlo Interno de Auditoria, ACI. Assunto, requerimento relatório anual das atividades da auditoria interna. Exercício 2020, resolução CNJ 308-2020. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Bom dia novamente. Aqui é um processo administrativo para análise do relatório anual das atividades desempenhadas pela unidade de auditoria interna. Eu vou passar a leitura aqui do voto, que é curtinho, que dá para a gente analisar e apreciar o relatório feito pela Secretaria. Conforme relatado, a Secretaria de Controlo Interno desta Corte apresenta o relatório anual das atividades desempenhadas pela unidade de auditoria interna desta regional nos termos em que dispõem os artigos 4º e 5º da resolução CNJ 308, para apreciação do pleno. Conclui-se da leitura do documento apresentado, que em que pese terem sido detectadas distorções de procedimento que geraram fragilidades nos controles internos das seções de pagamento de pessoal e execução de obra de construção da nova sede tribunal, não houve prejuízo considerável para auditoria e confiabilidade das contas analisadas. Foram ainda expedidas orientações para que os setores envolvidos nas despesas regularizassem alguns erros formais de procedimento com o objetivo de fortalecer o controle de recursos. Embora não se tenha identificado peste a macular as contas anuais analisadas pelo presente procedimento, Ressalto que o exercício financeiro objeto do presente procedimento foi marcado por diversos fatores que dificultaram a adoção de medidas para o controle mais efetivo. O efeito, a pandemia da Covid-19, a consequente paralisação das atividades, a adoção de trabalho remoto e a adaptação das condições de trabalho para a instituição e para o servidor, a nova modalidade de desempenho das atividades, dificultaram a capacitação do servidor e o exercício de suas atribuições para os novos desafios. Entretanto, conforme conclusão do órgão técnico, as inconformidades encontradas são de ordem formal, sem relevância suficiente para comprometer a regularidade das contas e análises, além de existir, na etapa de liquidação das despesas, excelentes controles que mitigam essas eventuais inconsistências de procedimento. Com essas considerações, voto pela aprovação do relatório anual das atividades desempenhadas pela unidade de autoria interna do TRS-ARÁ, apresentados pela Secretaria de Controlo Interno. É como voto, seu presidente. Como voto é o eminente desembargador corredor? Acompanho o relator, seu presidente. Como vota o doutor Roberto Viana? Acompanho o relator, seu presidente. Na íntegra. Doutor Escolta Fava? Eminente relator, seu presidente. Como vota o doutor Davi? Cominente relator, presidente. Como vota o doutor Rogério Feitosa? Cominente relator, seu presidente. Eu vou proclamar o resultado. Resultado. Aprovado o relatório anual das atividades desempenhadas pela unidade de auditoria interna do TRS-ARÁ, apresentado pelo secretário de Controlo Interno. Decisão uname da corte. Ok? Agora, vamos chamar agora o... Passar pelos processos de pauta. Porque, já que não vai ter sustentação oral, nós podemos adentrar na pauta. Normal. O de número 1 é o habeas corpus de número. Ah, porra, chata. Para o habeas corpus de número 06.000. Deixa eu atender e abrir aqui, que está dando problema aqui no meu celular. O primeiro é o habeas corpus de número 06.026.21.2021. 06.0606.0071. Origem é Caririá Sul. Relator ao juiz Francisco Eduardo Torco. Quartes Costa Fava. Recuerrente. Micael François Gonçalves Cardoso. Advogado. Paciente. Silvan Machado de Sousa e Vanderlei Machado Silva. Advogado Micael François Gonçalves Cardoso. Recorrido ao Departamento de Polícia Federal. Em Juazeiro do Norte. Assunto a abeas corpus preventivo. Denegação de ordem. Anulação de busca e apreensão. Esse processo foi retirado de pauta por indicação do eminente relator. Enquanto o segundo, que é aquele do Ipaporanga. A doutora Camille tem que estar presente. Que foi por dentro de vista. Que o doutor mais está pronto aqui. Quando ela adentrar, nós enfrentaremos. O segundo é esse daqui também. Que é o também adiado. Que é o de Croataque. Que inclusive foi visto da própria doutora Camille. Esse outro aqui é o do doutor Francisco Eduardo. O doutor desembargador Leonardo pediu. Também foi adiado por indicação do juiz Vistor. Agora, aguardando o ingresso da doutora Camille. Tem esse embargo de declaração. Não pode ser julgado. Tem esse recurso eleitoral. Que é o recurso eleitoral de número 00004250-2015-606001. Que foi adiado do dia 13 do 8. A origem é Fortaleza. O relator é o juiz Roberto Vieira de Nis de Freitas. Recorrente, butiquim, bairro e restaurante limitada. Advogado, defensoria pública da União do Ceará. Recorrido ministro público eleitoral. Representação, doação de recursos. Acima do limite legal. Pessoa jurídica. Não haverá sustentação oral. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos eminentes colegas. Bom dia, senhora procuradora regional eleitoral. Aos assistentes. Senhor presidente, aqui. Trata-se aqui de um recurso eleitoral. Terposto por butiquim, bairro e restaurante limitada. Contra a decisão proferida pelo juiz da primeira zona eleitoral. que julgou procedente de representação por doação acima do limite. Em benefício de campanhas nas eleições de 2014. Resultando na aplicação de pena de multa correspondente ao mínimo. De cinco vezes a quantia doada em excesso. Inicialmente eu começo por esclarecimentos prévios. Algum problema? Acho que ele saiu sem querer. Algum problema. Não, não, não. Desembargador, Inácio, bom dia. O doutor Roberto já está tentando ingressar novamente na sessão, vou pedir só um minutinho, tá bom? Ok, sem problema não, vamos aguardar, já começou inclusive o julgamento. Senhor presidente, me ouvem? Sim, bem. Obrigado. Então, como eu ia dizendo, a necessidade de fazer um esclarecimento prévio, esse julgamento se iniciou perante este egrésio tribunal, na sessão do dia 24 de setembro de 2019, e por unanimidade deliberou pela rejeição das preliminares de nulidade de citação e licitude das provas arguídas pela Defensoria Pública da União em prol da empresa representada. Naquela oportunidade, ao emitir o meu voto pela nulidade da sentença e retorno dos autos à origem, acabei sugestão de converter o julgamento em diligência. Obrigado. Obrigado. Sim, embarcador, o doutor Roberto informou que está com problemazinho de conexão e pediu para o senhor avançar nos julgamentos até que ele consiga ingressar novamente. Ok. Ok. Eu saí e entrei de novo, porque deu um erro geral, não estava vendo ninguém. Eu acho que... Rapaz, é do Roberto que está falando? Não, sou eu, Rogério. Então, nesse caso, como a Elândia não adentrou ao mérito, não acho que não gera nenhuma nulidade nós avançarmos não, não é? Não, mas eu vou aguardar. Se todo mundo sair e voltar, eu acho que o erro deve ter sido mais ou menos na conexão geral, porque tinha uma hora que parou, congelou aqui. Aí eu saí e voltou. O amigo da edição está normal, Rogério. Está? Não, então ótimo. É porque eu não estava vendo o que o doutor Roberto estava falando, congelou aqui, eu não vi a imagem de ninguém. Aí eu saí e voltei e reestabeleceu aqui. E no mais, os outros processos, vários foram adiados. E todos são coros completos, aguardando o retorno da doutora Camila. Então, só tem esse do doutor Roberto que a gente pode julgar sem ser o coro completo. Mas ele é o relator, então só nos restos está guardado, não é? Sim, presidente. Doutor Inácio, eu acho que o nove da pauta, que é meu, ele é coro completo, mas não foi iniciado ainda. Eu não sei se... Mas aí o doutor Roberto está ausente, doutor Geógio? É, só se chamasse o doutor Bucão. Só se convocasse o doutor Bucão, mas eu não sei. Ele está aí? Eu voltei. O doutor Bucão, é pronto. Eu estou aqui deslogando. O doutor está pronto? O Viana voltou, o Roberto Viana. O doutor Roberto está presente. Então, nesse caso, eu vou chamar o julgamento, o número nove, está bom? Todos de acordo? Presidente, doutor Roberto está na sala. Doutor Roberto Viana. Doutor Roberto Bucão ou doutor Roberto Viana? Viana. Não, presidente. Então, a gente pode retornar o julgamento do processo. Senhor presidente, eu prossigo, então, naquele? Prossiga, pode prosseguir, que nós estamos aguardando. Pronto, porque o sinal hoje aqui está pregando peças. Então, após, naquela sessão de julgamento, houve a rejeição das preliminares de nulidade, de citação e ilicitude das provas arguídas pela Defensoria Pública da União. E aí, eminentes pares, eu resolvi, embora aquelas duas preliminares já tenham sido julgadas naquela sessão, como a composição do colegiado já mudou, eu resolvi ressubmeter as preliminares à deliberação da corte, do plenário, novamente. Então, acredito que pela leitura da emenda será possível aqui a gente desatar essa matéria. Obrigado. Caiu novamente. Caiu, senhor presidente. Não está na relação, não. Ah, rapaz. Então, nesse caso, vamos suspender o julgamento dele e julgar o nono, não é? Para não ficar parado. Até ele restabelecer, ok? Sim, presidente. De acordo. Doutor Roberto Bucão, por favor, entre em sessão. Estou aqui, presidente. Bom dia. Eu vou anunciar o processo. Doutor Orleias comunica ao doutor Roberto que se ele regularizar, ele aguarda, que ele será o próximo. Recurso eleitoral de número 0600-624-72-2020-606-0050. Processo prioritário, coro completo. A origem é general Sampaio, relator juiz Jorge Mamstein Lima, recorrente Aliene Leite Araújo Brasileira, advogado Fernando Luiz Melo da Escócia e outros. Recorrente Partido Progressista, PP Municipal, advogado Walter Rafael Marcel Bezerra. Recorridos, Francisco Cordeiro Moreira, prefeito, José Rubensi Rodrigo Nascimento, vice-prefeito, advogado Márcio Cavalcante Araújo e outros. Assunto. Ação de investigação judicial eleitoral, eleição de 2020, abuso de poder econômico, conduta vedada ao agente público. Não haverá sustentação oral. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, seu presidente. Esse é um caso bem semelhante ao que julgamos na semana passada, sobre a necessidade ou não de formação de lides consórcio passivo necessário em AIS. Trato-se de recurso, e aí, portanto, eu acredito que pela leitura da emenda, que já está bem detalhada, seja possível já resolver a demanda. Trato-se de recurso em face de sentença, que acolheu preliminar de decadência por ausência de citação de lides consórcio passivo necessário, em ação de investigação judicial eleitoral, AIS, proposta por Eliane Leite Araújo Brasileiro, candidata prefeita não eleita, e Partido Progressistas PP contra os candidatos Francisco Cordeiro Moreiro, reeleito prefeito general Sampaio, nas eleições de 2020, e seu vice, José Rubensi Rodrigues do Nascimento. A controvérsia em julgamento refere-se à exigência de formação de lides consórcio passivo necessário em ação de investigação judicial eleitoral. A interpretação dessa matéria tem oscilado ao longo dos pleitos. Até a eleição de 2014, a justiça do TSE era assente no sentido de não ser necessário o desconsórcio passivo entre o beneficiário e praticante da conduta abusiva. E aqui eu cito a decisão do TSE relacionada às eleições de 2014. Esse entendimento foi revisto para as eleições de 2016, no sentido de que seria obrigatória a formação do leito de consórcio passivo. E aqui, mais uma vez, eu cito a jurisprudência do TSE sobre esse tema em relação às eleições de 2016. Atualmente, para as eleições de 2018 e seguintes, a Corte Superior firmou tese no sentido de não ser exigido o lides consórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIG por abuso de poder político. E aqui, mais uma vez, eu cito o precedente do TSE, que justifica esse ponto de vista por ausência de lei, basicamente. Este tribunal aderiu à referida tese a partir do julgamento do recurso eleitoral que julgamos na sessão de 13 de 8 de 2021, prestigiando a integridade, o princípio da segurança jurídica, a estabilidade das decisões da justiça eleitoral. Na situação em julgamento, a pretensão autoral tem por fundamento a suposta prática de captação ilícita de sufrágio, conduta vedada e abuso de poder político-econômico decorrente de doação de terrenos públicos e recuperação, reforma ou construção de barragens, barreiros e pequenos açudes com a utilização de equipamentos destinados ao aterro sanitário, sem amparo em lei ou programa social e com finalidade de conseguir votos dos eleitores. A inicial da AGE destaca que os recorridos teriam sido beneficiados com a distribuição de 400 terrenos pela administração pública municipal originários de imóvel público por meio de instrumento denominado Declaração Zona Urbana, subscrito pelo diretor de departamento tributário do município de General Sampaio. O referido agente público possui sua atuação subordinada às determinações do prefeito, autoridade a quem incube fixar as diretrizes de funcionamento do município, traço de cargo de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal de General Sampaio, sujeito à livre nomeação e exoneração do prefeito nos termos da Lei Municipal 783 de 2019 e do Decreto Municipal 006 de 2019. Essas normas estabeleceram a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, definindo competências e atribuições para a prática de atos administrativos. No entanto, isso não exime o gestor da responsabilidade pelos atos praticados em seu nome e pelos seus auxiliares. Desse modo, os atos administrativos impugnados inserem-se no âmbito das atribuições do prefeito, já que as supostas alienações de terreno ou realização de obras públicas não poderiam ser viabilizadas sem a anuência do chefe do Executivo Municipal na definição e execução das políticas públicas de sua gestão. Em sua inicial, os autores expressamente apontam o prefeito municipal como autor das práticas vedadas, agente público. O candidato supostamente beneficiado é o prefeito reeleito do município-general Sampaio e atuou como autoridade máxima e responsável pelos atos impugnados, razão pela qual não se exige a formação de litros consórcios necessários e o consequente chamado de outros agentes públicos envolvidos para compor o polo passivo da demanda, já que atuaram como simples mandatários. Conforme jurisprudência deste tribunal, não ocorre litros consórcios entre o candidato beneficiário e o agente executor quando atua na qualidade de mero mandatário. Recurso conhecido e provido porquanto ausentes circunstâncias de litros consórcios passivos necessários e decadentes, determinando o retorno dos autos para regular a instrução e julgamento da AGE. Como voto, seu presidente? Ok, doutor Geos. Como vota o eminente corregidor? Acompanhe o relator, presidente. Como vota o doutor Roberto Bucão? Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Acompanhe também integralmente o relator, senhor presidente. Doutor Escoça Fava. Presidente, senhor presidente. Entendo no meu cordial bom dia a todos e a todas. Acompanho na íntegra. O eminente relator, matéria já sedimentada nessa grande acordo. Doutor Davi Sombra. Também, senhor presidente. Cumprimento o relator. Eu acompanho na íntegra. Doutor Rogério Feitosa. Senhor presidente, cumprimento a todos mais uma vez. Acompanho o relator. E como é coro completo, também acompanho o relator na íntegra. E vou agora proclamar o resultado. Recurso coincido e provido, tendo em vista a ausência de líderes consórcios passivos necessários e decadência, determinando o retorno dos autos para regular a instrução e julgamento da AGE. Decisão unânime da corte. Bem, agora nós estamos aqui, são vários embargos de declaração, porque poderia até se julgar sem um dos mesmos, mas sem dois, inclusive o doutor Roberto também participou, mas ficaria um julgamento... Eu também não posso. Eu até posso voltar, que é coro completo, mas pode ficar empate. Aí quem vai desempatar, né? Tem que ir para a prorrogação. E essa prorrogação, nós vamos aguardar o doutor Roberto ou o retorno da doutora Camila, porque ela disse que nove e meia voltaria para a sessão. Será que o meu 12º da pauta exigiria a presença da doutora Camila, do doutor Roberto? O juiz Rogério não pode substituir a doutora Camila, porque não participou do julgamento do recurso. E o doutor... Aí então tudo bem. Ela não está, mas aí também o doutor Roberto participou do julgamento, ele tem que participar... Não posso me tirar dois membros da corte, né? É porque eu me lembro desse caso, presidente, não houve acordo. Na verdade foi uma decisão monocrática que eu tinha proferido. E a parte entrou, salvo dentro do embate de declaração. E aí eu trouxe a corte, salvo o melhor juízo. Deixa eu confirmar aqui. Mas o problema é o coro, porque se julgassem dois membros titulares que participaram do primeiro julgamento, pode ocasionar no lidar, doutor Davi. Um está certo, mas dois... E doutor Davi, parece que eu estava olhando aqui, teve uma decisão da corte baixando o feito em diligência. Ou foi uma decisão de vossa excelência? Não, é... Foi bem lembrado, doutor Jair. Acho que foi iniciado o julgamento, baixou em diligência. É. Estou fazendo agora. Aí depois teve um despacho de vossa excelência aqui, por isso que eu estava olhando esse processo desde ontem também, se eventualmente pudesse participar. Agora, o décimo terceiro aqui, o recurso eleitoral 06.0031.47.2020. 6.06.0081, a origem é Tianguá. Relatora, a juíza Camilo Moreira Castro, recorrentivo, Saraiva Costa, Adalto Raimundo da Silva, advogado Sara Pinto Camarão e outros, recorrido do Ministério Público, que limita e pedido de substituição de coisa apreendida, de queda policial. Esse processo foi adiado para o dia 19 por indicação da relatora. Aqui nós estamos... Se ela adentrar, se a gente podia julgar, porque tem vários embargos de declaração. Esse de Croatar aqui é do desembargador Raimundo Nonato. Ele já adiou para amanhã. É para amanhã, né, desembargador? Que é o 4. Vai ter esse outro aqui, que a vista é dela. O outro visto aqui é o doutor Eduardo. E o primeiro foi retirado de pauta por indicação do relator. Doutora Orléans, vamos saber aqui se o doutor Roberto tem condições de adentrar na sessão. Desembargador, eu estou ligando para a doutora Camille para ver se ela já consegue ingressar na sessão agora, porque o doutor Roberto realmente não está conseguindo conexão com a internet agora. Ele já chamou o técnico, mas até que regularize, talvez não seja tempo viável. Estou falando com a doutora Camille. Só um minutinho que eu retorno. É. Presidente, uma sugestão. Não seria interessante a gente partir para a parte administrativa, não? Também, é, porque não vai perder tempo, não é? É, aí vem-se a administrativa já. Então eu vou, atendendo a solicitação do nosso corregidor, eu vou, por enquanto eu vou suspender o julgamento dos processos judiciais e vamos para a parte administrativa. Com a palavra, eu vou dar a palavra ao doutor Hugo, para a gente deliberar, depois a gente discuta outros assuntos. Com a palavra, doutor Hugo. Pois não, senhor presidente. Em primeiro lugar, tem uma proposta de minuta, uma proposta de alteração do calendário de setembro. Só uma sessão, passando de 17 para 16, a pedida da presidência. Já a proposta está aí no grupo de membros aí do WhatsApp. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. De acordo. Pois não. Declaro aprovado. Em seguida, temos vários pedidos aqui, são requisições e renovações sem impedimentos legais. Eu vou ler aqui o resumo dos processos. Pá de 8936, requisição de Tales Coelho Fontenelle, digitador da Prefeitura de Martinópolis, para a 25ª Zona em Granja. Pá de 9081, requisição de Adriana Maria Freitas Oster, analista administrativo do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para a primeira zona, nesse caso aqui, pelo período de seis meses, porque é exclusivamente para atuar no exame das prestações de contas. Fundamento na Lei nº 9.504, na resolução TSE 23.607, sem impedimentos, com a quiescência da presidência. Pá de 11.762, de 2021, renovação de requisição de Maria Alzeny Alexandre de Moraes, para a centésima e décima sétima zona de Fortaleza. Pá de 12.217, requisição de... Renovação de requisição de Vicente Ferreira Neto Júnior, lotado na décima segunda zona de Senador Pompeu. Pá de 11.802, renovação de requisição de Márcio Alessandro Carvalho Damasceno, lotado na 22ª zona de São Benedito. Pá de... E o Pá de 10.970, de 2021, a devolução a pedido do juiz de Douglas Henrique Gonçalves de Brito, lotado na 75ª zona de Jaguaruana. Todos esses casos sem impedimentos legais, seu presidente. Bom dia. Perdão a todos. Não é nem desculpa, é perdão. Mas trago aqui o abraço do desembargador Inácio, do desembargador Tito, de Paula, lá do TRE, do estado do Paraná, que eu estava lá abrindo um evento da ouvidoria. E peço desculpa pelo atraso. E agradecer novamente por ter me aguardado. Bom dia, doutora Camille. Bom dia. Bom dia, desbargador. Bom dia. Bom dia, Camille. Tudo bem? Bom dia, doutora Camille. Bom dia, doutora Camille. Assumo o posto agora. Positivo e operante. Pois não, doutor. Continue. Terminei, senhor presidente. São requisições e renovações sem impedimentos legais. Alguma objeção? Sem objeção. Sem objeção, senhor presidente. De acordo. Pois era isso. Então, nesse caso, não tem mais expedientes administrativos? Para hoje não, senhor presidente. Então, eu vou aqui propor um voto de pesar ao nosso ex-presidente, desembargador Aronco Correio de Oliveira Márcio, pelo falecimento de sua esposa, ou de sua mãe, sua genitora, ontem. É do conhecimento de todos, inclusive do tribunal. O desembargador Rebunonato também tem conhecimento. Nós enviamos condolências para o grupo do tribunal. E eu queria propor aqui, perante o colegiado do TRE. Alguma objeção, tu? Nenhuma, presidente. Nenhuma objeção. Nenhuma objeção. Então, declaro aprovado. Outro voto, dessa vez, agora é o aniversário do doutor Érico, juiz da nossa corte, juiz suplente. Também um voto de louvor pelo aniversário. Alguma objeção? De acordo. De acordo. Parabéns. Os senhores têm mais alguma coisa para... Algum debate antes de reiniciar a sessão novamente? Não, senhor presidente. Só para lembrar que eu... O doutor Rogério tinha falado no grupo de membros. E eu não estava lembrando em relação ao nosso retorno presencial para setembro. Eu pensei, eu me equivoquei. Eu pensei que a gente ainda ia discutir alguns detalhes. Mas parece que, pelo visto, já está tudo normalizado. Está tudo normalizado. Porque foi cumprido o que nós acordamos na sessão do dia 6, né? Vossa Excelência, as sugestões foram acatadas. Nós remendamos, como diz a história e tudinho, para ficar, justamente para evitar esse problema. Viu? O que hoje aconteceu com essa internet, que a gente não pode confiar. Eu já fui vindo. Vossa Excelência já foi vindo. Doutor Roberto. Então, se Deus quiser, nós vamos superar isso, não é? Ok. Ok. Então, fica esclarecido aí. É porque eu pensava que ainda ia ter alguns detalhes para discutir. Mas aí, então, fica esclarecido. Ok, doutor. Agora, vamos seguir. O doutor Roberto, como não tem condições de reingressar, ele pediu para retirar de pauta o processo que estava a hora em julgamento. que é esse, o de número 6, por indicação do relator, foi retirado de pauta, ok? Sim, presidente. O senhor presidente, a doutora Camille já entrou na sala. Eu já ouvi, já cumprimentei, já. Tá ótimo. Vou ficar à vontade, doutor Rogério. Se você, se quiser continuar a sessão, será... Vou continuar assistindo aqui. Então, vamos ver aqui o seguinte. Vou anunciar os processos agora. O processo de número 2, em que é o pedido de vista do recurso eleitoral de número 0600-262-63-2026-06-0029. É um processo prioritário, o corre é completo. A composição da corte, na sessão do dia 06 e 08, era o juiz Roberto Soares Bucão, está presente, em substituição ao juiz Roberto Viana de Nidio e Freire. A origem é em Paporango, o relator do desembarco do Raimundo Donato Silva Santos, recorrente com a ligação unidos pelo povo, MDB, PL, PP, advogado Samuel Davi de Andrade Medeiros de Barbosa e outros. Recorrido, Antônio Alves Melo, Antônio Amaro Pereira de Oliveira e Francisco Cleóto Bezerra. Advogado, Leonardo Roberto Oliveira Vasconcelos e outros. Assuntação de investigação judicial eleitoral, eleição de 2020, inegibilidade, abuso de poder econômico, político, autoridade. Na sessão do dia 28 de setembro, após o voto do relator pelo conhecimento imparcial, provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar tão somente o recorrido, Antônio Alves Melo, ao pagamento de multa no valor de R$ 20 mil, por prática de conduta vedada, nos termos do artigo 73, parágrafo desta Lei nº 9.504, 97, pediu vista dos autos do juiz Roberto Soares Bucão Coutinho. Na sessão do dia 6 de 8 de 2021, inicialmente o juiz Roberto Soares Bucão, professeu o voto, visto acompanhando o eminente relator. E na sessão do dia 28 de setembro de 2021, votou pelo conhecimento parcial do recurso para reformar a sentença, condenar tão somente o recorrido, Antônio Alves Melo, ao pagamento da multa no valor de R$ 20 mil, por prática de conduta vedada, nos termos do artigo 73, parágrafo décimo, da Lei nº 9.504, logo após pedir o visto dos autos do juiz Francisco Eduardo Torquates Cossafava. Aqui eu concedo a palavra para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso interposto pela autora da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a Colegação Unites pelo Povo, composta pelas agremiações partidárias MDB, PL, PP, para as eleições de 2020 no município de Paporanga, da circunscrição da vigésima zona eleitoral. E resignada com o resultado obtido em primeiro grau, que julgou em procedente a feridade, na qual se buscava a cassação do registro barra de ploma dos recorridos Antônio Amaro Pereira Oliveira e Francisco Cleoto Bezerra, eleitos naquele pleito a prefeito e vice-prefeito de Paporanga, respectivamente, além dos consecutários jurídicos aplicados ao também investigado Antônio Alves Melo, prefeito daquele município à época, a fim de reverter a situação e ver condenados os investigados pelas práticas ilícitas de conduta vedada, de abuso de poder político, artigo 73, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, combinado com o artigo 22 da Lei Complementar nº 64, barra 90. De partida, destacado a tal elaborado relatório lançado pelo eminente relator do feito, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, o qual ratifico nesse ensejo. Insta registrar, por relevante, que na espécie, irei me limitar aos aspectos da sentença relacionados à suposta distribuição gratuita de bens em ano eleitoral e sua repercussão no âmbito do abuso de poder em respeito ao princípio tanto devoluto quanto apelado. No presente caso, cumpro-me apreciar, portanto, se houve abuso de poder político, econômico por parte dos recorridos, quando a distribuição gratuita de bens em ano eleitoral, notadamente na festividade de aniversário da cidade, ocorrida no dia 18 de novembro de 2020, além das celebrações do Dia do Trabalhador, Dia das Mães e Dia dos Pais no mesmo ano. Passo a analisar as condutas indigitadas. Conforme bem documentado nos autos, foram sorteados os seguintes bens durante as festividades naquele ano eleitoral de 2020. Dia das Mães, três refrigeradores no valor de R$ 3.960,00, Dia dos Pais, uma bicicleta no valor de R$ 570,00 e três refrigeradores no valor total de R$ 3.960,00, Dia do Trabalhador, uma motocicleta no valor de R$ 10.600,00, e a emancipação do município, uma motocicleta no valor de R$ 13.950,00. Registre-se que os fatos acima são controversos, consoante bem pontuado, não só na sentença do juiz Acó, como demonstrado no voto do relatório originário. Também controversos, corroborada pela prova testemunhal coletada nos autos, que as festividades do município de Papo Orando eram realizadas utilizando do expediente sorteio de bens, com exceção da festividade e emancipação no município, em que o costume era a realização de festas, geralmente com a contratação de bandas de música, mas antes de 2020 não se procedia a sorteios. Com sabido que a conduta vedada tem natureza objetiva, e sua avaliação perpassa pelo cotejo da conduta tida como contrário ao ordenamento jurídico eleitoral, em comparação à norma de regência em que é previsto o ilícito eleitoral, tipologia do ilícito, para a perfeita subsunção do fato à norma. Em contraponto, o abuso-poder tem aspecto bem mais abrangente, que conduz a uma erudição mais complexa dos fatos, a fim de delimitar as circunstâncias e suas consequências a depender de cada caso concreto. A respeito do tema em questão, bem mencionou a doutora Procuradoria Regional, no parecer reto, é que faça um destaque interessante no parecer elaborado pela doutora Lívia. E digo eu, nesse contexto, a conduta vedada pode integrar uma das facetas do abuso-poder, como uma exponencial extensão de suas balizas a ponto de possibilitar a conspurcação do pleito por interferir na vontade popular, através da implantação de estados mentais em boa parcela do eleitorado, mas suscetíveis a tais engenhos por meio de artifícios engendrados com maestrias, os quais podem passar desapercebidos a um primeiro olhar só dado. A respeito da conduta vedada, apurada nesta demanda, assim se posicionou o eminente relator, os quais incorpora esta divergência. Aqui faço um destaque do bem lançado voto do eminente corrigidor regional eleitoral, vou poupá-los na leitura. E digo eu, portanto, nesse ponto específico, manifesta adesão à cognição procedida pelo do esbargador relator, no qual adequou a conduta praticada pelo gestor municipal da vez, Antônio Alves Mella, aqui recorrido, ao impedimento legal do parágrafo 10 do artigo 73 da lei em referência, impingindo-lhe a multa do parágrafo 4, mesmo dispositivo legal, fixada no valor de 20 mil reais. No entanto, no que pertinho ao alegado abuso de poder político, não reconheceu sua excelência, sua ocorrência na espécie, que foi acompanhado pelo eminente juiz, Roberto Bucão, considerando que o suporte benefício não teria aproveitado aos pré-candidatos, a hora recorrida, Antônio Amaro Pereira de Oliveira e Francisco Cleoto Bezerra, à época, apoiados pelo mencionado gestor municipal. E aqui a gente diverge exatamente, somente nessa valoração dessas condutas. Antes de adentrarmos a análise da suposta extrapolação do poder de autoridade, conferida, então, gestor municipal, e sua extensão no âmbito daquele pleito eleitoral, vale aqui consignar que o abuso de poder não se condiciona à limitação temporal, como na maioria das condutas vedadas. Logo, não se reveste relevância se as práticas repreendidas ocorrerem em datas comemorativas antes ou depois de já iniciado o chamado período eleitoral propriamente dito. Se alimentado na doutrina e na jurisprudência, será admitida a age que tenha como objeto abuso ocorrido antes da escolha e registro de candidatos. Pois o que importa nesse tipo de ação é a influência que as condutas tiveram na liberdade do voto, na consciência e vontade do eleitor, além da gravidade dos fatos e suas circunstâncias. Nessa linha, eu destaco aqui precedentes tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto deste regional. faço menção especificamente aqui a 8.5, 6, da uma emenda do TSE, que diz o seguinte, a normalidade e a legitimidade do pleito previsto no artigo 14, parágrafo 9, da Constituição Federal, decorre da ideia de igualdade de chances entre os competidores, entendida assim como a necessária concorrência livre e equilibrada entre os partícipes da vida política, sem a qual se compromete a própria essência do processo democrático, qualificando-se como uma violação àqueles princípios, à manipulação do eleitorado. E no item 6, destacou sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, o seguinte, o abuso do poder político pode ocorrer mesmo antes do registro de candidatura. Competindo a essa justiça especializada, vai ficar evidente conotação eleitoral na conduta, como a transferência eleitoral fraudulenta, que somente pode acontecer antes do fechamento do cadastro eleitoral, no mês de maio do ano da eleição, nos termos do artigo 91 da lei 9.504, segundo a qual nenhum requerimento de inscrição ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à eleição. E aqui é o recurso especial eleitoral meia 8.254, julgado pelo TSE no dia 23 de novembro de 2015. Trago à colação também um outro precedente agora da lavra desta igreja-corte, sob a relatoria do notável juiz federal Alcides Saldanha Lima, no recurso eleitoral dos 809, julgado no dia 29 de novembro de 2017, em que destacou sua excelência o seguinte, no item 2, o abuso de poder político ilícito elencado no artigo 22 da lei complementar 64-90, caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto de exigir de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros, independentemente de a conduta ter sido perpetrada antes do período legalmente vedado pelo artigo 73 da lei 9.504-97. E aqui faço um destaque doutrinário da lavra do festejado doutrinador José Jairo Gomes sobre o que diz respeito ao termo e conceito do abuso de poder político. Vou também poupá-los da leitura. Até porque vossa excelência já tiveram acesso aí previamente a integrada minuta. Despiciando, pois, falar em ausência do registro formal das candidaturas dos recorridos, uma vez que tal característica não tem nenhum impacto sobre a análise da matéria, como bem restou sinalizado nos entendimentos jurisprudencial e doutrinário acima colacionados. Ademais, somente como reforço argumentativo, embora ainda não fossem oficialmente candidatos, os recorridos Antônio Amaro e Francisco Cleuto já ostentavam a condição de pré-candidatos oficiais a prefeita e vice-prefeita, respectivamente. Uma vez que as convenções partidárias para o pleito de 2020, em razão da grave crise sanitária que assola todo mundo, teve seu período alterado pela Emenda Constitucional 107-2020 para o intervalo temporal de 31 de agosto a 16 de novembro de 2020. Portanto, em dentro de dúvidas, a capacidade de figurar com co-partícipes de suposto abuso de poder em evento é realizado no dia 18 de novembro de 2020, ou seja, dois dias depois do prazo final para a convenção partidária. Retornando à análise dos fatos narrados nos presentes autos, entendo que o acervo probatório aqui contido, reveste-se da robustez exigida na jurisprudência, suficiente a dar suporte ao reconhecimento do abuso de poder no seu aspecto político, pela ampla utilização da máquina pública por parte do prefeito Antônio Alves Melo, com o nítido intuito de beneficiar seus apadrinhados políticos, os quais dariam seguimento a seu projeto à frente do executivo local. E explico. De início, vale salientar somente o fato de constar autorização legislativa por meio de dotação orçamentária na Lua do município, materializado na Lei Municipal 440.200.2019, e procedimento de especialicitação para aquisição dos bens para distribuição gratuita nos eventos comemorativos do município, farta, documentação comprobatória anexada aos autos, por si não confere o viés de legalidade ao processo, devendo-se observar o sistema jurídico de forma integrada. Assim, uma autorização legislativa pode muito bem ser considerada dentro dos parâmetros legais em uma situação específica, sendo que em outra vem a contrariar dispositivo contido no ordenamento, exatamente por conter uma proibição expressa, comportando ou não exceções. E exatamente esse o quadro alineado nos autos. Em anos não eleitorais, por exemplo, não há vendação ao sorteio de vener essa população, ainda que tal meio de distribuição de renda não seja o mais adequado, principalmente dentro de um panorama de pandemia hoje vivido, sem contar o porte de um município como Ipaporanga, no sertão central do estado, que vivencia problemas crônicos com a seca, além de outras situações específicas afeitas a cada município, em especial demandando políticas públicas mais eficientes, voltado a amainar as graves situações de desigualdades que assolam a população. Diante desse cenário, as autorizações legislativas às quais se refere o juiz de primeiro grau, o qual entendeu preenchido os requisitos de legalidade do ato, além do enquadramento caso à exceção previsto no artigo 73, parágrafo 10 da lei 9.504, de 97, não encontrou ressonância nesta corte no voto proferido pelo digno relator nos autos, ao qual eu aderi nessa parte, conforme a antes alentada. Além disso, o fato de terem sido realizados eventos similares em datas comemorativas, inclusive em festejo ao aniversário de emancipação no município em anos anteriores, não apara nem justifica o óleo investigado. Portanto, quando se aparte, quando se parte para a ferição do liamo eleitoral e da gravidade de tais doações, ou seja, distribuição gratuita de bens por meio de sorteio ano eleitoral, entendo que, na espécie, houve a comprovação inequívoca do caráter leitoreiro de tal ato, para além da conduta vedada, pois sobre esta não há dissonância, como bem aquilatado pelo eminente relator originário. Nessa análise, já partindo para os efeitos da incontroversa conduta vedada, praticada pelo prefeito da época, Antônio Alves Melo, e os reflexos quanto ao benefício à candidatura da chapa de Amário Francisco Cleóto, seus sucessores na gestão municipal, a do examinente relatou em seu voto, e aqui eu faço um destaque interessante do voto proferido pelo desbargador Nonato, que é o único momento em todos os eventos que houve menção a esse, resumiu-se a fala do deputado federal José Guimarães no vídeo veiculado durante a transmissão do sorteio referente à emancipação do município. Fecha aspas. Fazendo ali menção a trecho do discurso do conhecido deputado federal durante a transmissão da live em mídia social da própria Prefeitura de Papo Orangas no Facebook. O trecho ao qual deu destaque trata-se do momento do sorteio de uma motocicleta durante a celebração da emancipação do município naquele dia 18 de setembro de 2020. Confira-se aqui em aspas. Meus queridos amigos e amigas cearense de Papo Orangas, quero neste momento cumprimentar o povo desta cidade, especialmente o nosso querido Toninho Contábil, porque esta cidade que tanta história tem aí na região dos Inhamus de Crateus, completa 33 anos em emancipação política, que tem na gestão do prefeito Toninho Contábil uma referência de gestão pública transparente, competente, comprometida com os interesses do povo desta cidade. Como deputado federal, meu caro prefeito, é com muita alegria que quero partilhar com você, com o seu povo, com o nosso amigo Amaro, com todos aqueles que querem o bem e o melhor para a cidade de Papo Orangas, que essa cidade continue a brilhar e que a gestão municipal possa cada vez mais fazer as coisas boas para atender as demandas do povo desta cidade. Por isso, parabéns e Papo Orangas pelos seus 33 anos de vida e história. E digo eu, a prova dos autos documentais e testemunhal comprova que os eventos ocorridos durante aquele ano de 2020, promovidos pelo então prefeito Antônio Melo, com especial atenção à festividade e a emancipação e a universidade do município, tiveram em comum impacto na população local, estando evidente que antes de 2020 nunca foram distribuídos bens gratuitos durante tal comemoração. tanto que a Procuradoria Regional Eleitoral vislumbrou em tais eventos uma evidência explícita da prática do abuso de poder político conforme se afere do fragmento de seu parecer. E aqui eu vou destacar o que diz sua excelência a doutora Lívia. Analisando detidamente as informações constantes nos autos, verifica-se que o recurso interposto pela coligação Unidos pelo Povo merece provimento. Haja vista a explícita demonstração da prática de abuso de poder político, com substanciado na instituição indevida distribuição gratuita de bens por meio de sorteios em eventos comunitários subvencionados pela administração pública em ano eleitoral, bem como do uso promocional dos mencionados eventos em favor da então gestão do município de Paporanga e por conseguinte dos candidatos apoiados por aquele específico grupo político. E prossigo dizendo o seguinte, ora, um povo simples como geralmente o é aqueles de cidades pequenas do nosso interior, vivendo da agricultura, de parques e empregos nos comércios locais, além daqueles alocados em prefeituras, muitos beneficiários de Bolsa Família, necessitados de recursos mais variados, que têm oportunidade de concorrer gratuitamente a bens que jamais teriam a chance de alcançar com seus próprios esforços, vem-se na eminência de conquistar algo que pode lhes trazer algum proveito financeiro. Como não vê nessa conduta uma forma de manipulação por desvio do poder da autoridade máxima do município? Como não aferir que houve quebra da normalidade, legitimidade do pleito e ofensa à isonomia na disputa eleitoral, quando o gestor que detinha a máquina pública municipal nas mãos, o poder político e econômico, faz divulgação por meio da rede social da prefeitura de sorteios de bens materiais de alto valor econômico, como geladeiras, bicicletas e motocicletas, uma delas sorteada às vésperas do início do período eleitoral tão conturbado como de 2020. Ademais, anos altos, testemunhas que claramente comprovam o caráter eleitoreiro dos eventos. A feira-se inicialmente pelo depoimento de Jefferson de Souza Mendes e de 14,59, 577, testemunha rolada pela parte autora que prestou declarações de forma muito segura em juízo, assevera este depoente que, em aspas, era muita gente que participava desses eventos, que por ser um município carente, um evento chama muita atenção, então o município parava em torno desses eventos, pode-se dizer que aí uns 90, 80% participavam do evento, porque era um evento muito grande para a comunidade carente. Essa mesma testemunha ao ser questionada pelos patronos da parte demandada na ação, se considerava que os 4 mil habitantes foram beneficiados com o sorteio, respondeu, mas é claro, afinal, estamos em um município carente, imagina uma família que vive de Bolsa Família ganhar uma moto, como é que não fica essa família? Outra testemunha rolada pela parte autora, Ana Carolina Martins Moraes, ID 1459-51-577, confirma que nunca teve sorteio de moto em ano eleitoral, que nos anos anteriores, na festa da emancipação política de 2016, não houve sorteio de moto. Importante também destacar aqui as declarações prestadas pela última testemunha ouvida em juízo, Emídia, Alves Leitão, ID 1459-53-77, a qual foi ouvida sem emprestar o compromisso legal em razão da contradita da parte autora que corroboram tais assertivas. A declarante que foi a secretária de Cultura e Turismo da Gestão de Antônio Alves Melo, ao ser questionada sobre as festividades da emancipação política de 2016, afirmou que não houve festa, não houve sorteio. Perguntada sobre o sorteio de 2020, afirmou que em todos os outros anos, vinha acontecendo e aconteceu em 2020 através de uma live, e que em todos os outros anos de 2014 a 2015 para cá aconteceram as festividades do município, que são eventos culturais. Em 2016, a eleição seria em 2 de outubro, estava muito próxima, a eleição era em outubro. Em caso, o que se pode extrair de suas declarações em ponderação com os demais depoimentos prestados é que resta indubitável o viés eleitoreiro para a realização dos eventos, em especial aquele realizado mais próximo da eleição, no caso, o da festividade e emancipação no município com sorteio de bem e alto valor agregado e com a eleição que se aproximava. Outro ponto de destaque a nos levar ao entendimento do abuso do poder trata-se da exigência de apresentação do título eleitoral para comprovar a residência no município. Isso porque para se aferir à residência do cidadão concorrente ao prêmio este não seria o documento ideal. Explico. Sabe-se que a residência tem conceito dinâmico podendo o cidadão possuir mais de uma dentro das regras civis. Ademais, o eleitor, via de regra, não possui o hábito de alterar seu cadastro quando não mais fixa a residência no determinado município. Sem falar que o conceito de residência para a eleitoral é bem mais abrangente, não comportando a residência física no município, podendo até mesmo se aferir por vínculos afetivos. Nessa linha, a simples apresentação do título eleitoral por si só não é suficiente a comprovar a residência no município. Situação essa bem atestada pelo depoimento da testemunha José Cleito Mello Bonfim, o qual afirmou em juiz que era eleitor de Paporanga e que poderia ter concorrido ao sorteio mesmo morando em outro município, no caso, em Crateus, mas preferiu não participar. Nessa senda data máxima vem o entendimento do eminente relator, no sentido de que, com relação à necessidade de apresentação do RGI ou título eleitoral para recebimento da cartela do Bing Online, entendo que, eu referi de fato isolado, não é apto a comprovar o caráter eleitoreiro em benefício de candidatura. Não há como concordar. E aqui, peço as respeitosas venhas do eminente relator, pois, vislumbro, desvio de finalidade nessa exigência, com claro viés político, conforme explicitado. De igual sorte, não é demais destacar que, naquela época, já havíamos ingressado em um período sensível do processo eleitoral, quando os candidatos se encontravam escolhidos nas convenções, sem também deixar de lembrar que se tratou de uma eleição sui generis em nossa história por conta do cenário de pandemia da Covid-19 até hoje vivenciado. Ademais, como bem lembrado pela doutra Procuradoria Regional, em Aspa, também chama atenção a exploração eleitoral concretizada nas transmissões dos sorteios realizados no perfil oficial da Prefeitura Municipal de Paparanga na rede social Facebook, os quais denotam a intenção do então gestor Antônio Alves de Mello de difundir, ainda que de forma indireta, a necessidade da continuação da gestão. De outra sorte, possui uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da própria Prefeitura, além da transmissão pela rádio A Voz de Paparanga, não há como aferir a participação efetiva dos candidatos nos eventos, situação que não restou esclarecida nos presentes fólios. Notes, porém, que o fato de surgir o nome amado durante o evento, então já escolhido como candidato à sucessão, mencionado por pessoa pública de grande influência no meio político nacional, como um deputado federal, no evento que atingiu uma expressiva massa de eleitores daquele município de pequenas proporções, já denota o dano causado pela somensão do seu nome. E aqui também, destaca aqui o seguinte, a meio sentida, a premissa fica expressa nas palavras do deputado Guimarães que cito, em aspas, como deputado federal, meu caro prefeito, é com muita alegria que quero partilhar com você, com seu povo, com seu amigo, Amaro, todos aqueles que querem o bem e o melhor para a cidade e Paporanga, que esta cidade continue a brilhar e que a gestão municipal possa cada vez mais fazer as coisas boas para atender as demandas do povo desta cidade. Por isso, parabéns e Paporanga pelos seus 33 anos de vida e história. Some-se a isso o fato de não ser crível que os investigados beneficiados não tenham tomado conhecimento dos eventos tão disseminados na pequena e Paporanga. Nesse sentido, vale trazer a lume os ensinamentos de José Jairo Gomes, a que eu faço um destaque doutrinário a respeito dessa circunstância. Diante do que é relatado, não resta dúvida, que colheram os frutos de terem sido eleitos pelo discurso de continuidade da gestão. Vejamos, nesse sentido, posição da Procuradoria Regional Eleitoral. E aqui faço novamente um especial destaque do parecer de sua excelência a brilhante de Procuradoria Regional Eleitoral, quando diz o seguinte, é um contexto de iminência do início do período de campanha eleitoral em setembro de 2020, resta improvável que a lembrança exclusiva ao candidato à sucessão do então prefeito municipal, dentre tantos outros amigos e colaboradores da gestão que poderiam ser mencionados, não tenham relação com a eleição vindoura. afigurando-se completamente inadequado à veiculação desse tipo de discurso indicativo da necessidade de continuidade da gestão em canal de comunicação institucional que, graças aos bens indevidamente distribuídos pela administração pública eleitoral, teve a sua audiência potencializada dentre a população do município, sendo relevante relembrar que os participantes do sorteio eram todos eleitores daquela circunscrição, já que a apresentação do título eleitoral era condição para participação. Nesse diapasão, observa-se a clara intenção do gestor em beneficiar seus apadrinhados políticos, os quais tinham integrado em sua gestão em cargos de confiança como secretários municipais, na realização de eventos comemorativos, em especial o da emancipação da cidade de Paporanga, ocorrido mais próximo às eleições, ficando este último indelevelmente marcado nas mentes daqueles cidadãos que dele bem recordariam no momento de sufragar seu voto. Ademais, quanto à existência de pedido de votos afastada pelo eminente relator durante o discurso do deputado federal Guimarães, antes referido, data máxima vênia, consabido que, conforme o entendimento doutrinário jurisprudencial, caracteriza a pedida explícita de voto a tentativa de influenciar o eleitor mediante uma técnica de propaganda, a emissão de mensagem verbal, escrita, gestual ou simbólica equivalente, na qual qualquer pessoa de inteligência mediana possa imediatamente identificar o pedido de voto. Foi o que ocorreu na espécie, salvo compreensão em contrário. Nesta linha, eu faço aqui um destaque bem especial do recurso eleitoral número 8316, relatado pelo então juiz hoje desbargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, em que destacou sua excelência no item 3 da emenda seguinte, a meu sentir ingenuidade compreender que o pedido de voto para efeito de configuração de propaganda eleitoral consiste simplesmente em identificar que o provável candidato pronunciou o verbo pedir de maneira conjugada e faz alusão expressa ao substantivo voto. Na realidade, pede-se voto de forma explícita quando se tenta influir o voto mediante uma técnica de propaganda. E aqui a gente já tem segmentadamente a questão das palavras chaves, que a gente já enfrentou isso em diversas oportunidades. Também trago outro aqui, um outro precedente desta corte, recurso eleitoral 1087, da labra do juiz Alcídio Saldanha Lima, e também outro aqui, o recurso eleitoral 14716, do jurista Cárcio Felipe Góes Pacheco, julgado no dia 3 de maio de 2017. E digo eu, o acervo probatório demonstra que existia uma permissão de gasto até 150 mil para ser utilizado nos eventos, sendo que o valor dispendido somente nos bens, objetos de sorteios, somar a vultosa quantia de R$ 48.880, praticamente um terço da autorização legislativa, mas que não nos parece pouco diante de um município de tantas carências. Lembre-se ainda que há de se considerar nesta conta o uso dos servidores pagos pelos cofres públicos municipais, que foram utilizados no cadastramento dos cidadãos participantes dos eventos, além de outros gastos que em regra estão envolvidos para realizar eventos como os tais. Nesta senda, inquestionável, a meu sentido, a promoção política do então prefeito para se fixar como uma gestão generosa, além da gravidade da conduta e a influência na vontade e consciência do eleitor, pois a distribuição de benesses inculte na cabeça do cidadão, notadamente dos mais carentes necessitados, a imagem de bom gestor, já que ele remete à imagem de caridoso, bondoso, do que distribuir vantagem aos cidadãos, ensejando inegável desequilíbrio na disputa eleitoral. Mais grave ainda para aquele que detina a mão a máquina pública. Inaceitável a prática de condutas tão graves. A distribuição de eletrodomésticos de valor considerável, além das motocicletas, conhecido meio de transporte utilizado pela população interiorana, refletem a exploração da máquina administrativa e dos recursos estatais em proveito da candidatura dos recorrentes. Tudo sobejamente comprovado nos autos. Neste apasão, inegável que as condutas e análises influíram na liberdade de voto dos cidadãos, como bem posicionado no iluso parecer da Procuradoria Regional Eleitoral em vários fragmentos antes colacionados. Por fim, impede relembrar caso similar ocorrido no município de Freixeirinha, que em voto divergente afeta a minha relatoria, acabou por ser consagrado vencedor nesta corte e confirmado no Tribunal Superior Eleitoral, também citado pela doutra Procuradoria, ocasião em que foram fixadas balizas importantes e que se adequam a casa aqui em discussão. E aqui eu faço um adendo adicional ao voto. É bem verdade que no caso de Freixeirinha, o gestor estava diretamente participando dos sorteios e aqui não. Mas é consabido que o abuso de poder pode ser feito de forma direta ou como beneficiário. Então, aqui a situação distingue-se de Freixeirinha, não obstante ambos deterem gravidade na mesma proporção. Aqui também um fato e por demais relevante que em Freixeirinha não houve vinculação dos títulos eleitorais com sorteio. aqui houve. Então, eu chamo a atenção de vossas excelências para estes dois pontos aqui quando quiserem citar Freixeirinha. Evidentemente que há a diferença há e não há. Há gravidade em ambos os casos a meu ver, a meu sentir sim. Então, eu prossigo aqui e faço destaque da emenda e também cito precedentes também do TSE e de outros regionais a corroborar o abuso de poder praticado com a questão de disposição de sesca e eletrométrico em excesso. Faça que é muito importante esse julgado de Freixeirinha ele foi assim algo paradigmático não só aqui para o Estado mas também para o país. O tribunal ele teve assim uma participação muito importante o TSE no que diz respeito à mensuração dessas práticas aptas a configurar o abuso de poder político. Já vou prosseguindo aqui, excelências para o final do voto também destacando aqui precedente do TRE do Rio Grande do Sul também outro aqui do regional do Pará e já digo eu o seguinte já em linha em reta final assim acosto-me aos fundamentos expostos no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e diante da gravidade das condutas da prova robusta segura em contexto com substanciada em fato da documentação vídeos e depoimentos testemunhais que prova a prática de atos graves e reprováveis e do comprovado liame eleitoral inequivocamente demonstrado pela moldura fático-probatória resta caracterizado na espécie o abuso de poder político e econômico que deve ser repreendido por esta corte. Deve, portanto, ser integralmente reformada a sentença de primeira instância para serem aplicadas as seguintes sanções e demais decorrência delas advindas de acordo com o inciso 14 do artigo 22 da lei complementar 64-90. Caçação do registro barra diploma dos investigados Antônio Amaro Pereira Oliveira e Francisco Leuto Bezerra com a consequente caçação de seus mandatos por terem sido beneficiados diretos da interferência do poder político econômico praticado por Antônio Alves Mello então prefeito de Papo Oranga declarando-os inelegíveis para as eleições a se realizar nos oito anos subsequentes a eleição em que se verificou 2020. Ratifico por fim quanto ao investigado Antônio Alves Mello a prática da conduta vedada do artigo 73 paráfego 10 da lei 9.504 barra 97 cuja multa foi fixada pelo eminente relator originário no montante de 20 mil reais o que faz com fulcro no parágrafo 4 do mesmo dispositivo legal então essa é a proposta de voto que submeta ao creio do plenário e mais uma vez peço aqui respeitosas venhas tanto ao eminente desvagador Raimundo Nonato quanto ao doutor Roberto Bucão é como voto seu presidente ok seu presidente pois não seu relator eu ouvi atentamente o voto vista do doutor Eduardo Escoça Tava e eu gosto muito de respeitar a origem gosto muito de respeitar o juiz e o promotor que estão ali na base o parecer ministerial que de novo vem a doutora Lívia do ministério público de primeiro grau ele embasou a decisão também do juiz de primeiro grau os dois estão ali presentes e eles sabem perfeitamente o que é que está acontecendo na zona eleitoral eu achei muito bem fundamentado o voto do desembargador do doutor Eduardo Escoça Tava teve até um momento que eu pensei que ele ia levar para o campo pessoal mas aí parece-me que não mas eu achei muito bem fundamentado o voto dele jamais a menção doutor Escoça Tava que o senhor fez ao então candidato na fala do deputado Guimarães sequer seria reconhecida por essa corte como pedido explícito de voto se o processo fosse de propaganda eleitoral só esse primeiro ponto o segundo ponto nem apoio foi pedido na fala que eu estava observando em Freixeirinha o prefeito candidato para a eleição usou bonés inclusive com o número de sua campanha aí sim ele desvirtuou o evento eu aqui senhor presidente eu trouxe apenas uma manifestação após a oitiva do voto do doutor Roberto Bucão que me acompanhou e agora do voto divergente do doutor Eduardo Escoça Fava entendo necessário realizar algumas ponderações para esclarecimento dos demais membros dessa corte o cerne da demanda ao meu ver reside em averiguar se os sorteios de bens em eventos comemorativos do dia do trabalhador dia das mães dia dos pais e emancipação política de paporanga realizado pela prefeitura à época que supostamente beneficiariam os candidatos por ele apoiados configuram conduta vedada e abuso de poder de plano senhor presidente cabe asseverar que concordamos até o presente momento com a configuração da conduta vedada por parte do prefeito já que tais condutas possuem caráter objetivo assim o voto do juiz vistor diverge no tocante ao reconhecimento do abuso de poder por parte do prefeito bem como do benefício aproveitado pelos candidatos apoiadores por este diante disso tentarei para melhor didática do julgamento pinçar as teses do juiz vistor e realizar as devidas ponderações em controvérsio nos autos inclusive pela oitiva das testemunhas que as datas comemorativas ainda que em anos não eleitorais sempre foram festejadas em Itaporanga ocorrendo sorteio de bens como ocorreu no ano de 2020 exceto na data da emancipação do município realizada em setembro em que as testemunhas afirmaram que nos demais anos havia sido realizada festa com bandas sem qualquer sorteio aqui ainda que se reconheça a conduta diferenciada na comemoração da emancipação do município tal fato isolado sob o meu ponto de vista não é apto a por si só configurar o abuso de poder ou a gravidade necessária para avocar as rígidas sanções daí decorrentes vale lembrar que cada evento teve em média uma hora de duração não se identificando em nenhuma passagem qualquer menção ao pleito ou mesmo aos candidatos sendo a única menção ao investigado Antônio Amaro Pereira de Oliveira ocorrida na fala do deputado Guimarães quando esse diz como deputado federal meu caro prefeito é com muita alegria que quero partilhar com você com seu povo com nosso amigo Amaro com todos aqueles que querem o bem e o melhor para a cidade de Paporanga diferentemente do juiz Vistor entendo que tal menção sequer seria reconhecido por essa corte repito como pedido explícito de voto caso estivesse diante de uma ação de propaganda eleitoral irregular necessário ainda lembrar aproveitando o gancho do ponto suscitado que em nenhum momento dos eventos restou destacada a necessidade de continuação da gestão o que beneficiaria os candidatos ora investigados foge a minha linha de compreensão como atribuir benefício concreto aos candidatos investigados em tais eventos sem que tenham esse estilo lembrado aos cidadãos que participavam do evento ademais o benefício aproveitado pelo candidato não pode ser presumido esta é a linha de entendimento seguida pelos nossos tribunais se não vejamos recurso eleitoral eleições 2020 conduta vedada aos agentes por publicidade institucional período vedado ilegalidade publicidade em perfil da prefeitura multa aplicada pré-candidato beneficiário ausência de provas de ciência ou anuência em procedência quanto a este último mas são parciamento procedente a constituição da república federal do brasil veda qualquer publicidade que tenha por fim a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos estabelecendo expressamente as regras a serem observadas para divulgação de propaganda institucional impondo que a publicidade dos atos programas obras serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo formativo ou de orientação social dela não podendo constar nomes símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos com substanciada aí uma das faces do princípio administrativo da impessoalidade no entanto e eu pinço aqui só o necessário desse modo entendo que a responsabilidade por conduta vedada do beneficiário não pode ser presumida pelo simples fato do pré-candidato ter sido de alguma forma favorecido pelo comportamento levado a efeito pelo então prefeito sendo indispensável elementos concretos que fundamentem eventual sancionamento eu cito aqui o recurso que foi provido parcialmente TRE de Mato Grosso é um recurso eleitoral 615836 relator Jacques Francisco Coleta Coutinho datado de 30 de 3 de 2021 e continuo senhor presidente em relação a necessidade de apresentação do RG e título eleitoral para recebimento da cartela do bingo online entendo que referido o fato isolado não é apto a comprovar o caráter eleitoreiro em benefício dos candidatos há uma porque restou comprovado pelas testemunhas que tais eventos comemorativos ocorreram em outros anos da mesma forma há duas porque a participação do sorteio foi franqueada a todos os cidadãos de Ipaporanga sem distinção de preferência política acerca do precedente do município de Freixeirinha como citado pelo juiz Vistor o recurso do eleitoral 57611 2016 relatou designado para a lavratura do acordo doutor Escoçapava convém alertar que a distinção entre esse e o caso em questão foi expressamente realizada em seu meu voto no trecho que adiante transcrevo para rememorar os pares em verbos eu transcrevo o que eu citei no meu voto contudo convém de logo asseverar que no referido precedente apesar de tratar de distribuição de bens e brindes em eventos comemorativos do município em ano eleitoral em que foi reconhecido o abuso de poder por este tribunal existiram peculiaridades que o distinguem do presente caso quais seja o próprio candidato à reeleição realizava a entrega dos bens bem como havia utilização de bonés e adesivos inclusive com o número de campanha deste não deixando dúvida acerca do desvirtuamento do eventual e patente viés eleitoreiro com o intuito de promoção política do então prefeito candidato à reeleição fatos inexistentes no presente caso e eu caminho aqui para o encerramento senhor presidente mesma linha de entendimento se aplica a todos os demais precedentes mencionados pelo juiz vistor já que sem exceção todos dizem respeito a condutas perpetradas diretamente por candidatos à reeleição não é o caso diferentemente do caso dos autos em que estamos discutindo benefícios concretos a candidatos por atos perpetrados pelo então gestor municipal devemos ter em mente que apesar de reconhecida conduta vedada do prefeito para fins de configuração de abuso de poder seria necessária a comprovação do desvirtuamento do evento comemorativo visando a obtenção de dividendos eleitorais o que não ocorreu na presente demanda assim senhor presidente demais colegas peço venha o juiz vistor e mantenha o meu voto para reconhecer pelo reconhecimento parcial pelo provimento do recurso de forma parcial para reformar a sentença e condenar tão somente o recorrido Antônio Alves Melo ao pagamento da multa no valor de 20 mil reais por prática de conduta vedada nos termos do artigo 7.3 para 10 da lei número 9.504 de 97 é essa minha posição senhor presidente ratificando o meu voto ok devagador como vota o doutor David Sombra Peixoto senhor presidente eu não consegui ler esse processo da forma como eu sempre faço nos casos da espécie então eu peço bicho dos atos me comprometendo a trazer dentro do prazo regimental senhor presidente ok doutor David vista concedida agora vamos agora o de número 3 é o processo recurso eleitoral número 066 304 47 2026 0600 074 também é correto completo o pedido de vista foi da juíza Camille Moreira de Carco que por indicação da relatora foi adiado para amanhã não é isso doutora Camille positivo presidente aí o quarto eu já tinha anunciado aqui que o desembargador Nonato é o relator e ele também disse que foi adiado também não foi desembargador Nonato simples seu presidente agora vamos aqui aguardando da doutora chamar o quinto embargo de declaração no recurso eleitoral de número 0600 691 97 2020 606 0030 também é correto completo na composição da corte da sessão do dia 2 de julho 2 de julho o juiz Roberto Bocão funcionou em substituição ao juiz Roberto Viana de Freitas a origem é Acaraú o relatório do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos embargando com a ligação para o Acaraú continua crescendo PDT PSD PT MDB PTB PP advogado Paulo Sérgio Gomes de Andrade Filho e outros embargado Marcos Roberto Ribeiro Monteiro advogado Hélio Parente de Vasconcelos e outros embargado Ana Flávia Ribeiro Monteiro Francisco Bispo Parnaíba também é advogado doutor Helio Parente e outros Assurto embargamento e declaração após contra acordo reconheceu e deu provimento ao recurso com a palavra eminente relator senhor presidente se o senhor não se incomodar e os demais colegas eu eu pediria para poder julgar em bloco eu excedi número 5 já anunciado por vossa excelência o 7 e o 8 porque são três embargos de declaração e em todos eles nós estamos aplicando a súmula 01 do nosso tribunal regional eleitoral que é a discussão da matéria se todos confrontarem eu passei para todos os integrantes da corte e as cópias já do voto então nesse caso eu vou anunciar os três pois não presidente presidente Roberto Bucão eu só participo do 5 então que está não sei se vai ser na pauta mas no sistema excelência eu fui informado que o 7 e o 8 precisam da presença do doutor Roberto Viana então não vai deixar para amanhã não é? ok então vamos só para o 5 mesmo né? pois não presidente vamos só para o 5 eu vou presidente Os senhores estão me ouvindo? Eu estou muito bem Tem razão, presidente A gente tem que voltar urgente Presencial, viu? Porque é só cair direto É constrangedor A gente está no melhor da sessão É melhor a gente fazer presencial mesmo Senhor presidente No caso aqui Eu peço permissão para fazer a leitura Da emenda Embargo de declaração, vícios, inexistência Impossibilidade de rediscussão da matéria Já decidida, inteligência do artigo 275 do quadro eleitoral A aplicação da súmula 01 Deste regional Embargos conhecidos, desprovidos Nesse caso, senhor presidente Da leitura do acordo Observa-se a inexistência dos vícios Aduzidos pela embargante Sendo o caso de aplicação Da súmula já mencionada Qual prevê Que são incabíveis Os embargos e declaração Quando ainda existem Vícios a serem sanados no acordo Não constituindo a via Rexal adequada A rediscussão Da matéria já Decidida Então, destaque não havendo Vista a serem sanados E restante comprovada a intenção De rediscussão da matéria Já discutida por esse regional Em confronto direto com a Súmula 01 Repito Outra medida não há Se não desprover os aclaradores Embargos conhecidos e desprovidos É como voto, presidente Ok, desembargador Raimundo Como vota o nosso Doutor Roberto Bucão Senhor presidente Acompanhe integramente o relator Como vota o doutor Escoça Fava O eminente relator, senhor presidente Na íntegra O doutor Davi Sombra Acompanhe o nosso Corregedor, presidente Doutora Camila Castro Como relator Como relator, desculpa Doutor Jorge Como relator, senhor presidente Eu também acompanho o relator Na índica Já que é coro qualificado E colocamos o resultado Embargo de declaração Conhecidos e desprovidos A unanimidade O próximo O sexto É aquele que foi retirado De pauta Por o doutor Roberto E desde já Ele já determinou A inclusão do item Desse processo Que é o RE004252.015.606.001 E nova pauta de julgamento Para a primeira sessão Desimpedida Ou possível Agora vamos agora Para o O outro Que é o O certo Que é o que a gente Iria julgar Mas como o doutor Roberto Está presente Seria o Embargo de declaração De número 0 066 330 07 2020 00 2026 06 0022 Esse também De carnaval E também O próximo Que é o Embargo de declaração O recurso Eleitoral 06 515 43 2026 06 0055 De Irapuan Pietro Também O relator Desembargador Nonato Não foi possível Agora O Não Já foi julgado O O décimo Que é o De Itapipoca De número 06 563 19 2020 Relatoria do Declaração No recurso Eleitoral De número 000 114 10 2016 606 0075 O juiz Rogério Não Porque o juiz Rogério Está substituindo A doutora Canilio Mas ela Já está Esse pode Ser julgado Só com os Presentes Eu não Participo Porque também O Código Não é Qualificado O Aurígio Jaguaruan No relator O juiz Davi Sobrepechoto Embargando Com a ligação Jaguaruan Pode mais PT PRTB PR PSL PSC PC Do B PMN PTB Advogado Walter Rafael Marcial Bezerra E outros Embargando Ana Tereza Barbosa De Carvalho Paulo José Pinto Barbosa Advogado Também Walter Rafael Marcial Bezerra E outros Embargado Com a ligação União Esperança Trabalho PTN PMDB PDT PP PSDB SD PSD PSD Advogado Celso Carlos Celso Castro Monteiro Assurto Embargando Declaração Oposto Contra a decisão Que não conheceu Do recurso Eleitoral Com a palavra O eminente Relator Doutor Davi Sombra Obrigado Sr. Presidente Eu vou fazer Uma leitura Aqui Eu vou dispensar O relatório Que eu compartilhei Com Vossa Excelência Passarei a leitura Do voto Abinite Destaco Que os presentes Aclaratórios São tempestivos Aqui eu trago O artigo 1022 Também disparo Sobre o cabimento Do embarque De declaração E continuo Pedido Dos embarques De declaração Busca A reforma Da decisão Monocrática Proferida Por esta Relatoria Do ID 51-62-027 Sobre a legação De ocorrência De erro material Postando o artigo 1022-63 do CPC Sustentando que não haveria Se falar Intempestividade Do recurso Eleitoral Na ocasião Asseveraram 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 os embargantes Em cita Que a decisão De primeiro grau Jamais foi publicada Registrando que Esta publicação Só poderia ter Ocorrido Por DJE Nem teriam Sido praticados Quais que Atos processuais Até a apresentação Do recurso eleitoral Dia 23 Do 4 de 2019 Não havendo Um marco temporal Definido Pelo qual se possa Aferir o início Da contagem Do prazo Para recurso E B Que a pessoa Que retirou os autos Com carga em cartório No dia 28 Do 3 de 2019 Doutor Micarton Antônio Pereira Barbosa Não possuía Representação Otorgada Por qualquer Dos embargantes Ademais Defeito que O doutor Micarton Antônio Pereira Barbosa Abre aspas Em nenhum momento Foi representante Dos embargantes Neste processo E nem mesmo Na coligação E que mesmo assim Equivocadamente Consta seu nome Do extrato Do processo Quando retirado Do sistema Fechado Em resumo Em unites Pares Aqui houve Uma condenação Da coligação E dos seus membros Em primeiro grau Inicialmente Não foi interposto Em nenhum recurso Os autos Foram remetidos Ao arquivo Dois anos depois Um advogado Esse doutor Micarton Ele faz Vai na secretaria Faz vista Faz carga Dos autos Certo E 30 dias Depois Desse ato De carga Dos autos Aparece nos autos Um recurso Certo Eleitoral Já assinado Por outros advogados Ok Então Monocraticamente Quando eu recebi Esse recurso Eu entendi Pela intempestividade Do mesmo Mas já visto O decurso do prazo Que na época Era de 24 horas Para interposição A parte Recorrente Da coisa Embaixo da declaração Eu tinha trazido Esse barro de declaração Outrora Ainda na época Que esse processo Era físico Para esta corte E ali na prévia Do julgamento Após alguns esclarecimentos Houve uma decisão Houve uma decisão Em consenso Dessa corte Para que fosse Baixado os autos Em diligência Para saber Se o advogado Que tinha feito Carga dos autos Tinha instrumento Procuratório Subestabelecimento Certo Porque a partir Daquela carga Dos autos Dá-se A contagem Do prazo E que Aquele recurso Intercurso 30 dias depois Estaria Intempestível E assim Foi feito Nós retiramos Eu retirei Esse processo De pauta De mesa Proferi um despacho Baixando diligência Para a zona Eleitoral Correspondente E a zona Trouxe os esclarecimentos E aqui eu passo A externá-los Inicialmente Compulsão dos autos Verifico que a sentença De folhas 23 Fora proferida De 26 de abril De 2017 Tendo sido registrada No livro próprio Sob a ordem De número 008 As folhas 13 Na mesma data Ademais Concha também A informação Do chefe Do cartório Da 75ª Zona Eleitoral De que a sentença Teria sido publicada No mesmo dia 27 do 4º de 2017 De fato Após a insurgência Dos recorrentes No recurso em questão Analisei Detidamente O diário da justiça Eletrônica No dia 27 do 4º de 2017 E não encontrei Nenhuma publicação Referente à sentença Que repousa As folhas 23 Destaco Por oportuno Que realizei buscas Também em datas Próximas Da referida data Contudo Não logrei êxito Logo Considerando não haver Sido a sentença De folha 23 Publicada No dia da justiça Eletrônica Depende-se que esta Provavelmente Estou publicada Apenas no ato Do cartório eleitoral Do cartório eleitoral Fato este Comprovado Em certidão De D5162 127 Folhas 13 Na qual O chefe do cartório Na zona eleitoral Assim certifica Abraço Certifica também Que a sentença De folha 23 Foi publicada No ato Do cartório Prática Anotada Na época Por esta unidade E que atualmente Por orientação Da CRE As sentenças São publicadas Simultaneamente No ato E no DJF Fechado Assim Verifique-se que A sentença Combatida Apenas foi publicada No ato Do cartório eleitoral O que não se admite Do presente caso Se não vejamos O artigo 16 Da lei complementar 64 barra 90 Estabelece que Durante o período eleitoral Os prazos São pereitórios E contínuos E correm em secretaria O cartório E que a partir Da data Do encerramento Do prazo Para registro de candidatos Não se suspende Ao sábado Domingo e feriado Contudo Na leitura Dos folhos Verifique-se que A sentença For lavrada De 27 de abril 2017 Após o período eleitoral Constituição de exposto No calendário do TSE Tornando-se Inaplicável A regra de exposto No artigo 16 Da lei complementar B4 barra 90 Logo Correto teria sido A publicação Da sentença Do Diário da Justiça Eletrônica Procedendo-se A atimação Das partes Conforme previsto No artigo 224 Do CPC E artigo 7 Parágrafo 2 Da resolução Do TSE 23.478 Barra 2016 E que eu trago A íntegra Desse dispositivo No entanto A despeito A despeito Da sentença Não ter sido Publicada No DGOTR Da leitura Da certidão De D5162 027 Depende-se Que no dia 28 de 3 de 2019 Mais de dois anos Após a publicação Da sentença Em cartório O advogado Doutor Micarto Antônio Pereira Barbosa Fez carga Dos alunos Supostamente Advogado Da coligação Jaguaruana Pode mais Transcriva abaixo Por oportuno O teor Da alunos Da certidão Abre aço Certifico Em obediência Ao despacho De folha 51 Que vai advogado Na coligação Jaguaruana Pode mais Doutor Micarto Antônio Pereira Barbosa Fez carga Dos alunos Dia 28 de 3 de 2019 Conforme página 11 do livro De cargas E impetrou Recurso Dia 23 de 4 de 2019 Conforme protocolo Da peça Deixado Por seu turno Em suas razões Recusais Os recorrentes Sustentam Na verdade Que o doutor Micarto Antônio Pereira Barbosa Em nenhum momento Teria sido Representante Dos embargantes Aduzindo Não constar Nos autos Nenhuma procuração Otorgada Pelos Oro embargantes Ao aludido Patrono Após Eu continuo Após diligência No cartório Deliberadas Por esta curso Na sessão Do dia 9 Do 12 De 2019 O chefe Do cartório Na zona eleitoral Apresentou A certidão De D-5162 127 Com o seguinte Teu Em atendimento Aos questionamentos Contidos Nos item 3 4 e 5 Disparte Fone 88 e 89 Informa-se o seguinte No que se refere Ao item 3 Esses itens Que ele se reporta 3, 4, 5 Foram perguntas Que eu fui fazendo A cerca da existência De procuração Do referido Advogado E aí ele esclarece Rapidamente No que se refere Ao item 3 Foi verificado Que a doutora Mariana Silva Costa Advogada Constituída Pela coligação Draguar O ano Pode mais Conforme procurações As folhas 17, 43 46 e 48 Apresentou Perante essa zona eleitoral Subestabelecimento Sem reserva de poderes Na pessoa do doutor Micarton Antônio Pereira Barmosa Em relação A uma série De processos Que tramitava A época Nessa unidade eleitoral Entre os quais Coxa o presente feito Ocorre que Por equívoco Tal documento Deixou de ser juntado Aos presentes autos Não constando De fato Nenhuma procuração Em favor do advogado No momento Em que realizou A carga Certificada As folhas 52 Os esclarecimentos Relativos aos 24 5 Foram prestados Na certidão Por fim Seguem anexos Cópias do subestabelecimento Nem como das procurações Nas quais Figuram como otorgantes A coligação Jaguarana Pode mais A doutorana Tereza Barbosa De Cavalho E o senhor Paulo José Pinto Barbosa Continua Pois bem Na análise dos autos Depende-se que Diversas procurações Foram otorgadas Pelos representados Ora embargantes Possuante Se fará Breve resumo A primeira Contestação A contestação Fora apresentada Conjuntamente Pela coligação Jaguarana Pode mais Pela senhora Ana Tereza Barbosa E José Pinto Barbosa Na ocasião Foram apresentada Procuração Apenas Da referida Coligação Otorgando poderes Aos advogados Walter Rafael Maciel E Mariana Silva Costa Segundo O recurso eleitoral Foram apresentados Novamente Em conjunto Pelas três partes Aguaruana Ana Tereza E José Pinto E subscrito Pelo advogado Walter Rafael Maciel Bezerra Na ocasião Foram acostadas As seguintes procurações A primeira A coligação Apresentou a mesma Procuração Já acostada Na inicial Otorgando poderes Aos advogados Walter Rafael Marcel Bezerra E Mariana Silva E a senhora Ana Tereza E José Pinto Apresentaram procurações Otorgando poderes Também aos advogados Walter Rafael Maciel E Mariana Silva Costa Na mesma ocasião Otorgaram também Poderes Aos advogados Fernando Luiz Melo Na Escócia E o referido Advogado Micarta Antônio Pereira Barbosa Fiz Continuo Fiz que o Recurso eleitoral Interposto Foram acostadas As novas procurações Dos representados Ana Maria Ana Tereza Barbosa E Paulo José Pinto Barbosa As novas 71 Otorgando poderes Aos advogados Diversos Daqueles que Haviam sido Lateralmente Constituídos Desta Feito Nomeando Como seus procuradores Os caldizitos Fernando Luiz Melo Na Escócia E Micarta Antônio Pereira Barbosa Sem haver menção A seca de Reserva de poderes O que faz inferir Que todos os advogados Habilitados Atuaram em conjunto Pois a peça Recursal Dos três Recorrentes Foi subscrita Apenas pelo advogado Walter Rafael Maciel Viz Registrar Ademais Que após baixo Dos autos Indiligentes Foram acostados O subestabelecimento De folha 16 De 51 E 227 No qual Se verifica Que a doutora Ana Maria Silva Costa Subestabeleceu Sem reserva De poderes Na pessoa Do doutor Micarta Pereira Barbosa Os poderes Conferidos Pela coligação Jaguarona Pode mais Composta Pelos partidos Que eu faço Menção a todos Representada Penso Siddhartha Coelho Costa Através Dos instrumentos Particulares De mandato Dos autos De alguns processos Dentre eles A presente Representação Litoral Ao processo 144 De estudar Para 2016 Nesse caso Não restaram dúvidas De que o advogado Micarta Pereira Barbosa Representava sim As partes Quando retirou Os autos Do cartório No dia 28 De 3 de 2019 Só os devolvendo Com o recurso Do dia 23 De 4 de 2019 Conforme certificado Pelo chefe Do cartório Na certidão De 51 E a 2 027 Nesse contexto É lindido o argumento Dos embargantes De que o advogado Micarta Pereira Barbosa Não representava as partes Quando a carga Dos autos Destaco ainda Que os presentes Aclaratórios Foram subscritos Pelos advogados Fernando Luiz Mello Da Escócia Cujo nome Frize-se Consta também Na procuração Conjunta Com o doutor Micarta Antônio Pereira Barbosa E Paul Galter Rafael Maciel Briseira Representante Dos 3 recorrentes E periodos A observar Por fim Seu presidente Ainda Que durante O percurso Processual Todas as peças Seja de defesa Contestação Recurso E embarque Foram protocolizadas Em conjunto Pelos 3 mencionados Representados Concluo pois Que ao serem os autos Retirados em carga Do cartório De 28 de 3 de 2019 Após quase 2 anos Da aprovação Da sentença Ocorrida De 26 de 4 de 2017 Houve ciência Houve ciência Inequívoca Da sentença Razão pela qual Na data Da carga Fora fixado O marco Para a contagem Do prazo Recursal Das 3 partes Representadas Ora e embargantes Nesse sentido Aqui eu trago Um precedente Do ministro Fux Que diz A carga Dos autos Antes da publicação Do arrejo Implica ciência Inequívoca Da decisão No momento Em que começa A contagem Do prazo Recursal Aqui Precedente Publicado Em 9 de 2 de 2019 Nesse contexto O recurso De 51 61977 Fora 25 Mar 42 Protocolado Apenas em 23 Do quadro de 2019 Após ultrapassado Quase um mês Na carga Dos autos Afigura-se Completamente Intempestivo Pois o prazo É de 24 horas Na forma Da lei Do artigo 96 Parágrafo 8 Da lei Das eleições Aqui eu destaco Que a Chacorte Julgou o caso idêntico No E.D. 140 De 70 Para 2016 Sobre a relatoria Do novo juiz Preciso que a doar Toquados Com essa fala Inovendo Inclusive As mesmas partes Se não vejamos A emenda Abaixa Que eu trago a emenda Em concluo Seu presidente Não assiste a razão Os embargantes Quando a severa Que a petição Invertar Que é o presente caso Se assemelha Ao processo De número 14 De 47 Para 2016 Também proveniente De Jaguaruana Julgado Nesta corte Em 13 2 de 2019 Sobre a relatoria Do juiz Tiago Aço Rocha A ocasião em que Fora reconhecida A interpretividade Do recurso Isso porque No referido processo O cartório Providenciou O mandato De intimação De sentença Mas não certificou A data De sua juntada Aos autos Por essa razão Não havendo Como aferir O termo Acordo Para contagem Do prazo Recursal O recurso Foi considerado Tempestivo Apenas uma pequena Distinção Que eu fiz Trago abaixo O trecho do voto Que conclui Nesse sentido E aí eu trago Aqui o artigo 272 Paráfro 6 do CPC Que diz A retirada dos autos Em cartório Da secretaria Em carga Pela advogada Pessoa credenciada Pedida do advogado Da sociedade de advogados Pela advocacia pública Pela deficiência pública Pelo ministério público Que implicará Intimação de qualquer decisão Contida no processo Retirada Ainda que pendente De publicação Trago precedentes também E em resumo Seu presidente É isso Então concluo Pois que o acordo Não atacado Se encontro Suficientemente Fundamentado Não padecendo De qualquer vício De omissão De escuridade De contradição Ou ainda De erro material Então senhor presidente Em consonância Com o parecido Adorado Procurador De regional eleitoral Do Ceará Volto pelo conhecimento E não provimento Dos presentes Embarco de declaração Mantendo-se O deciso Vai gastado Fiz que achei De fazer esses esclarecimentos Para a checorte Como voto Presidente Ok Doutor Davi Como voto Doutora Camille Com o relator Doutor Geói Também com o relator Senhor presidente Embagador Nonato Também senhor presidente Com o nobre relator Parabenizando Pelo belíssimo voto E o doutor Escorça Fava O eminente relatou Senhor presidente Na íntegra Parabenizando Proclamar o resultado Embarco de declaração Coincide e desprovidos A unanimidade da corte É o resultado Bem Não existe mais nenhum processo Para ser julgado Porque o décimo terceiro Como eu já havia anunciado É de Tianguai Foi adiado para o dia 19 Por indicação Da doutora Camille Moreira Castro Que é a relatora Então nesse caso Tem mais alguma coisa A deliberar Alguma sugestão Algum voto Já foi feita A parte administrativa Eu declaro encerrada A presente sessão E até amanhã Se Deus quiser Obrigado Embagador Obrigado Amanhã presidente Boa tarde a todos Amanhã pessoal Até logo Tchau 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 Tchau